Eu gostaria de questionar, Vossa Excelência, em relação à defesa do saque aniversário, né, dizendo que o saque aniversário deveria acabar, né, primeiro, Vossa Excelência disse que o saque aniversário deveria acabar, depois, dispor mais uma vez essa opinião, Vossa Excelência disse que isso aí não tá em debate no momento, então eu quero entender porque isso é muito importante pro trabalhador brasileiro, né, Vossa Excelência defende, então, o saque aniversário, não defende o saque aniversário, eu pessoalmente defendo que o FGTS é o dinheiro do trabalhador e o trabalhador deveria poder utilizar como ele quiser, no mínimo, deveria poder escolher alguma instituição financeira de baixo risco, pode até ser estatal ou pode ser privado, pra que renda mais do que rende hoje, é verdade, houve uma correção no governo Temer que aumentou o rendimento, né, do FGTS, mas durante todos os governos petistas era um rendimento que era basicamente um roubo contra o trabalhador, né, rendia menos do que a inflação, ou seja, o governo ficava com a maior parte dos recursos que era, na realidade, do trabalhador, e quero questionar, Vossa Excelência, também, em relação a uma afirmação que Vossa Excelência fez, que foi, o que foi feito na reforma trabalhista em relação ao item terceirização que Vossa Excelência citou na sua exposição inicial, infelizmente, respaldado pelo STF, é o grande responsável pelo que estamos assistindo no trabalho análogo à escravidão, em grande parte, isso se dá no último elo de terceirização. Eu quero questionar, e quero que Vossa Excelência demonstre, em dados, a sua afirmação, né, quais evidências o senhor possui pra fazer tal afirmação? Há um levantamento do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que mostra que a maior parte dos trabalhos análogos à escravidão estão relacionados à terceirização, ou Vossa Excelência fez uma afirmação leviana pra defender um ponto ideológico pessoal? Isso é muito importante, inclusive, pra que nós debatamos, a gente faça o debate aqui dentro dessa casa, em relação à regulamentação de trabalho por aplicativos, por novas tecnologias. Um outro ponto que Vossa Excelência disse, ser radicalmente contra o uso do FGTS pra compra de veículos, que é uma proposta do setor automobilístico, em meio a uma crise que o setor vive e que o governo até agora não conseguiu solucionar. O programa automobilístico do governo foi um grande fracasso, que beneficiou os mais ricos, né, porque o que aconteceu? O governo concedeu um crédito pra determinadas montadoras, né, subsidiado pra vender carros populares. Quem utilizou esse crédito? Foi o trabalhador? Não. Foram as locadoras de veículos que utilizaram esse crédito pra comprar esses veículos com subsídio, além do governo, o que a lei já prevê, pra depois revender esse veículo depois de dois, três anos pro trabalhador. Ou seja, no final das contas, a gente tirou dinheiro do mais pobre pra passar pra grandes locadores de veículos que compraram esses veículos mais baratos. Então, eu quero questionar por que o senhor se opõe a que o trabalhador decida o que fazer com o seu fundo de garantia? Por que Vossa Excelência acredita que o Ministério do Trabalho, que o Palácio do Planalto, que o governo federal, sabe melhor o que que o trabalhador precisa do que o próprio trabalhador? Tendo em vista que uma das primeiras tentativas de programa centralizador do governo Lula, primeiro mandato, foi o Fome Zero, que era ele arranjava comida, logística e entregava no final pro trabalhador. Fracassou. Teve que substituir por um programa liberal que dava o dinheiro direto pro trabalhador e decidia suas prioridades, que foi o Bolsa Família. Então, nessa perspectiva, quero questionar Vossa Excelência. É importante lembrar que o Fundo de Garantia é constituído na década de 60 em substituição à estabilidade do emprego. Acabaram com a estabilidade? Criaram o fundo. E o fundo é constituído de obrigações constitucionais. Criação do fundo de investimento para habitação, saneamento e infraestrutura, que favorece, em especial, os trabalhadores de baixa renda. Segundo, a constituição de uma poupança individual do trabalhador que ele saca na sua demissão ou em situações estabelecidas na legislação, com doenças graves, enfim. Essa é a constituição do Fundo de Garantia. Portanto, hoje, nós temos dois fundos importantes de investimento e infraestrutura para geração de empregos e desenvolvimento dos municípios. Se executar a visão de Vossa, do novo deputado, nós acabaremos com o Fundo de Garantia, tal como ele é, e os municípios e estados ficarão sem alternativa de financiamento para financiar obra de habitação, saneamento e infraestrutura. É disso que se trata. Então, nesse debate, eu creio que o Parlamento deveria olhar de forma ampla, porque o trabalhador, hoje, o saco-aniversário, está constituindo uma armadilha para o trabalhador e ouça os trabalhadores que foram demitidos e não puderam sacar o seu saldo, porque a lei trouxe, além disso, um castigo ao trabalhador que aderisse ao saco-aniversário, que é a proibição por dois anos de sacar o seu saldo, que é dele. O que eu disse é que nós vamos encaminhar, e estou discutindo com a Casa Civil para encaminhar logo, um projeto de lei para corrigir essa deficiência, esse erro inconstitucional estabelecido na lei do governo anterior, que diz que o trabalhador não pode sacar o saldo que é seu. Por exemplo, um trabalhador tem 30 mil reais de saldo, fez um empréstimo no banco de 10 mil e foi demitido e não pode sacar os 20 mil que é dele. Essa é a situação hoje, deputado. Isso tem que ser corrigido. E, portanto, quem está se lucopretando com o Fundo de Garantia, hoje, é o sistema financeiro. Através da alienação, através de oferecer de maneira facilitada. Venha, teu dinheiro está aqui, pega, você pode usar. Só que ele vai pagar dinheiro do seu próprio, juros do seu próprio dinheiro. Isso é o que está acontecendo hoje no Fundo de Garantia. Portanto, para cumprir a obrigação de investir em habitação, saneamento, infraestrutura, para favorecer trabalhadores de baixa renda, é necessário reorganizar o fundo e fortalecer o fundo. Nós estamos, esse ano, no programa Minha Casa Minha Vida, 100 bilhões do Fundo de Garantia destinado ao programa Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, nós vamos destruir isso? É isso que nós vamos fazer? Porque é a proposta de nobre deputado que leva a isso. Então, eu queria deixar muito claro que essa é a minha posição em relação ao Fundo de Garantia. E, observando que os trabalhadores, quando é demitido e não pode, fala assim, acaba com isso. São os trabalhadores pedindo. Evidente, tem trabalhadores que pedem, não acabe que o saque é aniversário, mas só que preservará muito mais o seu direito, quando ele é da demissão, para socorrer no momento de pior situação, que é o infortúnio do desemprego, ele teria preservado a sua poupança para ele poder organizar a sua vida, tocar a partir dali, enfim. Então, é isso o debate do fundo de garantia. É muito importante, creio que o parlamento tem uma grande responsabilidade de refletir sobre esse conjunto de questões. Sr. Ministro, primeiro eu quero reforçar que Vossa Excelência não respondeu sobre a atuação do Ministério para impedir essa ação ilegal de sindicatos que têm cobrado essa taxa para que os trabalhadores não paguem a contribuição sindical. Acredito que seja função do Ministério fazer essa fiscalização e esse acompanhamento junto ao sindicato em relação a isso. Além disso, eu gostaria de dizer à Vossa Excelência que afirmou, acabou de afirmar que não consta à Vossa Excelência que nenhum sindicato tenha depredado patrimônio ou invadido patrimônio público ou privado. Vale lembrar que em 2017, sim, diversos sindicatos invadiram e destruíram ministérios aqui na Esplanada e inclusive atacaram o Supremo Tribunal Federal porque discordavam de políticas públicas que estavam sendo implementadas pelo governo. Então, sim, todos esses sindicatos que estiveram envolvidos nessas invasões infelizmente depredaram e destruíram o patrimônio público em razão de divergência ideológica, mas o rigor da lei não foi aplicado a eles. Eu quero questionar a Vossa Excelência em relação a dois pontos. O primeiro ponto é sobre a dívida e a postura do partido de Vossa Excelência com a... Pô, Kim, o que você está fazendo aí? Estou dando uma olhada aqui no WhatsApp, nas nossas comunidades, Porto Alegre está bastante ativo, o pessoal está quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates, o pessoal do time de tecnologia está aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos, tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca para o pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp que estão muito legais, estou interagindo aí o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa enquanto eu estou mostrando aqui as telas dos grupos, é muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar.